Pai vosso, Cristo Cristo do Céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós e o vosso filho, seja a vida da vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão vosso, de cada dia, nos abençoa, perdoai-nos as nossas ofensas. Os santos, vosso, perdoai-nos a quem nos tem perdido, e não nos deixeis cair em Deus, mas me carrega-nos do mal.